Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, cantar, cantar E todo dia vou celebrar, porque eu sou, eu sou feliz A cada dia eu vou cantar, eu vou cantar, cantar, cantar A cada dia eu vou celebrar, porque eu sou, eu sou feliz Porque eu sou, eu sou feliz Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos E hoje nós vamos começar um quadro novo Final de ano começar um quadro novo? Pois é galera, como eu estava me sentindo muito mal de não deixar uma resenha aqui pra vocês Porque eu sinceramente estou atrasado nas minhas leituras de livros Eu resolvi criar um novo quadro, esse quadro já estava previsto pra ser criado ano que vem Mas eu resolvi adiantar ele O quadro será resenhas de filmes Assim como nós, todos os escritores, buscamos inspirações em vários lugares E eu busco inspirações em livros e filmes É, em séries, Netflix bombando aqui na minha tela Eu busco inspirações nas séries também E eu fiz a resenha de um filme no blog que eu escrevo A descrição está aqui Darkbooksblog.blogspot.com.br Se você quiser ler lá E a resenha que eu vou fazer de hoje é do filme Amizade Desfeita É isso aí galera Segue a vinheta E aí literários, tudo bem com vocês? Natulira mais uma vez na área com o vídeo do Escritores Ecléticos E antes de começar a resenha do filme de hoje Eu quero te falar que se você deixar o seu like eu vou ficar muito feliz Deixa o seu like Beleza? Porque se você deixar o seu like O YouTube vai entender que você curte meus vídeos E sempre quando houver vídeo novo aqui no canal Ele vai te avisar, beleza? Galera Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal gente Se inscreva Não fique fazendo bico doce Se inscreva que eu vou gostar muito Meus inscritos aqui estão muito felizes com o canal Qualidade boa Melhorando cada vez mais Novos quadros Tudo pra vocês Beleza? Galera Hoje chegou um livro muito bom pra mim Pra minha amiga Vanessa Batista O Feitiço da Lua Esse livro ela disponibilizou pra mim Quando ele foi lançado em PDF Já está pra lançar o segundo volume O Poder do Amor E eu li em PDF Mas gente É aquilo que eu sempre faço Sempre quando eu posso Eu compro um livro físico Promessa cumprida Comprei o livro físico dela Assim como eu fiz com um do Felipe Santos Só que o do Felipe Santos Do Felipe foi um bem bolado Eu mandei um exemplar do meu Ele mandou um dele Então foi uma troca Do Jorge Anelas também Eu fiz uma troca Ele mandou o dele Mas sempre quando eu puder Um dos livros que está na minha lista É o da Priscila Marcia Mariano E o livro Brigadina Também que eu já li em PDF Curti muito E eu vou comprar os físicos ainda É só aguardar pessoal Só ter um pouco de paciência Que eu preciso de money Pra comprar os livros Beleza galera? Então A revenda do filme de hoje Vai ser Amizade Despeita Esse livro está disponível No Netflix Beleza? Se você tem Netflix É só procurar lá Está disponível E é um filme muito bom Vamos começar a resenha? Então Vamos lá Pessoal Esse filme Conta a história De uma menina Que sofreu suicídio Devido a um bullying Há um ano Atrás Esse filme Foi lançado Em 12 de novembro De 2015 Certo? É um filme meio antigo Mas o que me atraiu nele Foi a questão do que? Se um Novo gênero No comercial dele Estava assim Um novo gênero Do terror Gente Eu confesso Eu sou muito Cagão Para filmes de terror Eu comecei a assistir A entidade Eu não consegui passar Nem da primeira Meia hora do filme Eu estou criando coragem Mas eu tenho que assistir De dia E em seguida Eu tenho que assistir Um filme Que me deixa muito feliz Para apagar aquele trauma Assim inicial Eu gosto muito De filme de suspense Mas Esse filme de terror Me atraiu Pelo fato de ser Tecnologia Para quem me conhece Sabe Que tecnologia E literatura São minhas duas Grandes paixões Tanto é que Eu sou tecnólogo Em redes de computadores Eu sou formado Na área de tecnologia Gente A história conta Começa assim Cinco amigos No chat Você se sente no Skype Para quem Os mais antigos Que chegaram a utilizar O Skype O MSN Se sente O filme É basicamente Nesse formato Conta Começa com a história De Blair Mitch Jazz Adam Ken E Val São cinco amigos Que estão conversando Numa conversa De vídeo De vídeo Chat E aparece Uma sexta pessoa Chamada Baile 227 E as pessoas falam Quem é esse Baile 227 Não aparece foto Não aparece nada E quando eles vão Pesquisar Eles veem que Essa Laura Barnes Essa Laura Barnes Ela faleceu Um ano atrás Ela se matou Se foi com uma árvore Devido a várias Sessões de bullying Que ocorreu Sobre ela Que derramaram Sobre ela Lançaram vídeos Dela Lançaram Porque ocorreu Uma festa Ela ficou bêbada Aconteceu Uma série De situações Desagradáveis E Todo mundo Que estava nesse chat De alguma maneira Estava envolvido Nessa história Gente Eu não vou dar spoiler Certo Eu não vou dar spoiler Porque isso já fica claro Já Quando é comercial Que todo mundo ali Está envolvido Mas gente O que me atraiu Assim gente É O que me atraiu Na história É o que Ela Ela age De uma maneira Porque ela age Através da tecnologia Tudo que está Interligado Sobre rede elétrica Sobre internet Wi-Fi Gente Eu falei Gente Essa mulher É do demônio Eu falei Jesus Como pode uma pessoa Fazer isso E detalhe A pessoa sabe Tudo 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 Os segredos Mais obscuros De cada um E ela E ela entra Na vida das pessoas Assim De uma maneira E assim Eu não posso Eu não quero dar spoiler Você tem que assistir Mas assim gente Se você gosta De filme de terror Aquele que te dá Medo mesmo É assim Talvez Não te agrade muito Porque eu sinceramente Se eu sou medroso O filme não me deu medo Eu assisti a noite Sozinho No meu quarto Não me deu medo Imagine pra você Que gosta daqui De sentir medo Depois Ver se tem algum espírito Dentro do seu quarto Esse é um filme Mas se você gosta Mas se você gosta Do gênero de terror Independente Se ele é forte Se ele é fraco Esse filme Você vai gostar muito Eu curti Eu recomendo Eu fiz a resenha dele Escrita no blog Certo Tá aqui na descrição Tá disponível Tá disponível no Netflix Eu vou deixar a sinopse Do filme aqui Pra quem Pra ler Mais detalhadamente Gente E assim Eu curti muito Esse filme A maneira Como é tratado Esse filme A maneira como foi Desenvolvida Eu curti muito Porque Eles vêm muito Utilizaram muito O Skype E o Facebook As redes sociais Atuais O Skype não é tanto Mas o Facebook Ele é bastante usado Porque o Facebook Hoje é uma rede Social completa Você agora Tá colocando stories Você faz vídeos ao vivo Você faz o que você quiser No Facebook O Facebook É uma rede social completa Mas O Skype Ele ainda é muito Utilizado Principalmente Quem utilizava O Messenger Gosta Porque Dá pra você escrever textos Dá pra você Fazer vídeo É Vídeo chat É Ainda é O A A rede social Que mais Que é Mais Clara Mais Fixa Nesse sentido De vídeo chat Pra quem está distante Pra quem quer ver a pessoa Pra mostrar Tanto por celular Como por Notebook Como por computador Convencional É muito interessante Mas gente Eu curti muito esse filme Devido ao fato De usar tecnologia Pesquisam sobre essas pessoas E assim gente Todo mundo Todo mundo A maneira como É Como É Vai matando as pessoas Um por um É incrível Gente É como se fosse uma coisa Que tomasse conta da pessoa Ela saísse do computador E tomasse a vida da pessoa E a pessoa Nossa É É terrível E Outra coisa Interessante É que a pessoa Ela Ela Depois que ela morre Algo desconecta ela E as pessoas Estão sempre sozinhas Em casa São tudo adolescentes Sabe Tudo pessoal De Terceiro Último ano Do ensino médio Pronto Pra entrar na faculdade E assim gente É Uma mensagem interessante Nesse filme É aquela questão Nunca pratique bullying Com seu amigo Certo É As vezes a pessoa Ela se apolou Não seja aquela Que filma Não seja aquela O bullying Tá pegando muito forte Hoje em dia Sabe Crianças estão É Adolescentes Estão Ficando com depressão Pensando em suicídio Então gente Vamos esperar leve A nova geração Está vindo aí E vamos respeitar mais Beleza galera Bem Essa é É um vídeo resenha Eu curti muito Curti muito E super recomendo Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tiverem Gostar Espero que vocês gostem Se vocês gostaram Desse caso Me indique Novos Filmes Que eu vou assistir Trazer a resenha aqui Que a intenção É sempre trazer Algo novo Para vocês Certo Se você Curtiu Já deixa o seu like Se ainda não deixou Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Tem as minhas redes sociais Minha página no facebook Meu instagram Meu twitter Tá tudo aqui na descrição Certo Os meus livros Estão disponíveis Para venda O meu livro Depois está disponível No Wattpad E esse é o vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado E logo em breve Tarei Tarei Novas resenhas de livros E mais resenhas de filmes Galera Até a próxima Fui I got that Sunshine In my pocket Got that good soul In my feet Feel that hot blood In my body And it drops Ooh I can't take my eyes Above it Moving so phenomenally Come on Like the wind Hush Obrigado.